é só isso aqui quem lembra a se lembra daquelas fotos daqueles vídeos que o tizão do mato tirou aquela aquelas flores bonita que o tizão falou olha gente quem sabe todo mundo reconhecer a maioria das pessoas reconheceram é jamba jambi olha como é que eles estão demora para crescer chegou um ponto que eu achei que tinha sido tudo perdido cara que não vai vingar jambi vingou olha isso aqui ó ai que bonita aí olha que beleza de jambi que está aqui esses aqui vai madurar num ponto em que o tiozão dá pra passar e pegar né que está aqui no do lado de cá do muro aí o tiozão do mato passa aqui ó pega um jambi abro um jambi mostra pra vocês um jambi maduro vocês vai ver estamos juntos e misturados segue o tiozão inscreva no canal do tiozão e acompanha a saga do jambo